Paula, meu colega, meu subordinado, tem mau cheiro. Como dar esse feedback pra ele? Vou começar com o que eu não faria, tá? Comentar sobre isso com outros colegas, ridicularizar, satirizar, não faça isso. Dar esse feedback de forma pública, falar em nome dos outros. Coisas do tipo, olha, o setor inteiro tá falando, o setor inteiro tá reclamando, não faça isso. Até porque quando a gente fala com alguém, a gente fala em nosso nome, não em nome dos outros. Cada adulto representa a si próprio. E esse comentário pode gerar um mal-estar muito grande pra ele. Tipo, todo mundo fica falando de mim nos corredores, fica comentando, que coisa chata. Eu daria esse feedback também ao final do dia, porque é o momento que a pessoa tá indo pra casa. Ou seja, eu não obrigo ela a passar o dia inteiro com aquela informação. Como falar? Oi, tudo bem? Eu te chamei pra essa conversa pra gente falar sobre um tema delicado, de certa forma, mas que todos nós podemos passar e que eu acho que é super importante a gente ter um feedback, porque às vezes é algo que a gente não percebe, né? Eu percebi nos últimos dias um cheiro desagradável junto a você. E não sei se você já percebeu também. Quero te dizer que eu tô aqui pra te ajudar, tá? Se você precisar de alguma indicação, de algum apoio, conte comigo. E também com a minha descrição, porque essa conversa vai ficar entre nós. E aqui, pessoal, eu tentei apresentar uma forma como eu gostaria de receber essa informação. Mas, claro, a gente tá falando da subjetividade de cada um. Não tem, assim, uma fórmula única e universal. Por isso, eu convido você agora de colocar aqui embaixo alguma dica, algum insight pra gente aprender a tratar desse assunto com a maior empatia possível. Tchau, tchau. Tchau.